Não esquece aí ó, de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você tá recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD, assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo, se inscreve no canal, vou! Mulher tinha de montão, amigo pra todo lado, de sucesso na favela, geral cola do teu lado, mas todos somem em parceiro, quando você tá privado, te deletaram da mente, esquecido e trancado, a novinha princesinha que colava contigo, hoje ela anda na moto, no porte de outro bandido, se pergunta por você, diz não ter te conhecido, tua mãe e tua esposa te visitam no presídio, te pergunto meu parceiro, cadê os teus aliados, que tava na correria, sempre tava do teu lado, e no dia de visita, não tem nenhuma notícia, apenas tua esposa, carregando tua filhinha, hoje você aí dentro, tua mãe fica chorando, lembra o tempo de criança, você feliz e brincando, mas sem necessidade, resolveu entrar pro crime, hoje tu é criminoso, aí dentro do regime, o crime proporcionou uma vida luxuosa, dinheiro, carro e moto, e muita mulher gostosa, bebida cara pra curtir, e amigo do teu lado, mas hoje por isso tudo, você paga um preço alto, e aí DJ Rui, disciplina, disciplina, isso é ilusão, não vai pra vida bandida, disciplina, disciplina, o teu maior tesouro é a tua família, disciplina, 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 o teu maior tesouro é a tua família, o teu maior tesouro é a tua família, DJ Rui, youtube, é o fenômeno o teu terror dos matinhas!